Roger, vamos lá. Qual pra você é o melhor jogador de cada time brasileiro? Vamos lá. Fluminense, pra começar. Fluminense é o cano. Flamengo. Flamengo ou Arrascaeta? Tá, e do Palmeiras? Veiga. E Dudu também. Corinthians. Corinthians e Renato Augusto. Vamos de São Paulo, então. São Paulo. São Paulo? Caleri. Caleri, tá. Vasco? Hoje o Andrei. Andrei. E pro Botafogo? Eu gosto do Tiquinho e do Carlos Eduardo. Vamos de Grêmio. Grêmio é fácil. Soares. E o Inter? Pedro Henrique. Atlético Mineiro. Hulk. Hulk. E o Cruzeiro. Eu gosto do Gilberto agora que chegou. Vamos de Gilberto, então? Podemos. Podemos ir, hein? Até porque vai pontuar bastante. Vai fazer gol, né? Então fechou. Fala pra galera seguir o Curiosidades da Bola aí. Opa, rapaziada. Que gosta aí do Fantasy Game. Seguiu Curiosidades da Bola. Tamo junto. Valeu, Roger. Obrigado.